Olá pessoal hoje 12 do 6 no calendário gregoriano trazendo aqui mais um vídeo para vocês a filmando em full hd o famoso 1080p 60 frames por segundo hoje mais uma cidade aí diferente para vocês dessa vez agora santana do mundo ao tentar fazer aqui aquela entrada show de bola né vamos ver se a gente consegue aqui só um instante a gente tá faz uma duas três vezes para tentar fazer ficar mais mais bonito né então quem gostar das imagens aí compartilha dá o like se puder se inscrever no canal eu agradeço desde já agradecendo aí os novos inscritos e é só tô filmando aqui com o celular tá com a tela meia quebrada e ele tá dando um zoom aqui sem querer então vou tá dando uns corte aqui nesse vídeo ou vamos lá para frente né deixar aqui uma musiquinha de fundo bora simbora lembrando se inscreve no canal e quem é aí de santana no mundo ao compartilha compartilha o vídeo aí né agradeço vamos que vamos subindo aqui ó a gente vai ter acesso ao jussara né minha gente vai ter acesso ao jussara e até nós não viajar pelaronsa Eu não posso sentir você Estou indo no distanço Mas eu sei que é a realidade Se você fosse um erro Quando você era um descanso Estou em paralelo Dimensões all along Agora eu encontrei você Em meus dreams Eu não posso sentir você Eu não posso sentir você Eu vou, 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 walking in the distance, but I know that it's not reality. Se você for a cor, você vai, 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 você vai. Se você for a cor, você vai, 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 você Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.